O que você vai fazer de relaxar? Não, cara! Não! Não, 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 não. Aí, achou o time inteiro. Achou o clã, vamo ver quem que é. Ah, não, não é clã, não. Niquita! O Spartacus! Acho que nós perdeu pra esse cara aqui. Perdeu, não. Uma vez. O que você tá falando? Sei lá. Acho que você tá falando das negras. Ó a língua da justiça aqui. Olha, Charles, você nem falou o modo que a gente ia jogar, né? Lógico que eu falei, seu lepra. É, ele postou... Não, ele postou outro. Ele postou agora. Só que se não mandou pra box. Mandou sim, já tá na mão. Mandou sim. Mandou sim. Foda, bitch. Você recebeu um pedido de amizade. Sapinho 9000. Iiiiiiii! Só agora das 3 horas aqui, eu já recebi uns 5 pedidos de amizade, velho. Eu também, só que eu desativei a notificação, né? Nossa, bacon. Nossa, cara. Estrelinha. Pô, aí sim, nós estamos jogando em casa. Terras Ferruvinas. É mesmo. É sim. É sim. É sim. É sim. Boom down. Boom down. Dark sempre faz diferença. Dark parece que o vídeo que ele viu na vida foi o Pai de Família. O Pai de Família. O Pai de Família. Que delícia, cara. Não, cara, não. Não pode, não. Obrigado que só passa suco de laranja, né, Dark? Ah, suco de maracujá, né, velho? Suco de maracujá. Suco de maracujá. Laranja não, cara. Só come salame. Eu vou direto pra B. Salame, eu gosto mais de linguiça, né? Mas beleza. Que isso, Dark? É, velho. Ó, Dark. A gente só tá me esculhambar assim, ó. A gente sabe que você é um rapaz meio... Ah, meio... Meio... Que joga no outro time. É. É. Meu irmão. O cara tem lag, velho. É que eu fui transferido nessa última temporada aí, né? Opa. Nossa, você roubou bonito o meu kill agora. Eu acho que eu vou pegar na minha granada. Eu também sei roubar, velho. Agora eu vou roubar aqui do... Mas é que eu vou rapazando. Eu vou ficar só no... No... Opa. Ficou o cara ali. Iiii... O Zog já tá zoando. Pegar não. Então aí não pegar nesse, galera. Ele não vai dar nem pro cheiro. Até agora eu não vi ninguém, velho. Só vi um que... Não, eu mitei aqui agora que eu tô quase com o Power já. Vou até sentar que eu já cansei. Espere aí, espere aí, espere aí. Deixa eu pegar o Power ali. Pô. Ai, caralho. Nossa, eu tô quase com o Power já, mano. Não, não. Eu não vi ninguém do outro time ainda, velho. Tem uns caras aí embaixo, velho. Mas eu não tô, né? Nossa, quem tiver super ali tacar na... Na C, velho. Meu Deus. Caralho. E aí, mano? Vamo pegar C. E se é o... Se é a pontuação bolada aí? Boladérrima. Brasadíssima. É que ele tá sem morrer. Ainda mais pão. Eu tava sem morrer. Aí o leproso lá do... Do... Do cara com lag me matou. Nossa, apanhei pela esquerda ali. Caralho, mano. Só assistência. Vou matar a rádio. Meu Deus, cara, velho. Pode dar o Power. Olha lá no ar. Olha lá no ar. Olha. Ai, velho. Vou morrer na C aqui. Alguém vencer me ajuda, pelo amor de Deus. Tem um cara com muito lag, velho. Nossa, matei o cara. Nossa, velho. Isso, isso. Não, esse KD vai ficar registrado para posterioridade. Posterioridade? Como assim? Não, velho. Porra, matei o cara antes. Ainda matou, velho. Aí, morre aí. Nossa, velho. O Vex é uma desgraça, mano. Morri. Puta que pariu. Mata, Bacon. Mata os dois. Boa. Boa. Duas assistentes. Carro do seu lado. Caralho, velho. Olha o estupro, mano. Carro do seu lado. Isso é porque nem deu munição pesada ainda. Igor, o cara vai pular ali em cima. Já matei. Pera aí, pera, pera, pesada aí. Pera, pera aí, Dark. Não pega não. Tem um, tem três caras aí. Ah, mano. Espere, espere, espere. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, Zé. Nossa, eu tô... Não, eu tô com seis de conta. Não, velho. Porra. Ah, velho. Puta que merda, velho. Ah, morri. Vocês pegaram dos dois lados? Quer dizer, vocês pegaram lá embaixo? Ou não? Pegaram. Sim. É, sim. Caralho, eu dispensei meu tiro de pesada de uma maneira boa. Ha, 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 ha. Nossa, Dark. É... O que que foi? Seu personagem todo bugado ali. Você morreu na porrada. É, velho. É isso aí, Totão. O gasto do pobre é a toa. Nossa, mano. Olha o cara com um lag, velho. Eu desviei do super desse cara tão insanamente. Nossa, velho. Caralho, velho. Essa daqui foi muito, muito easy. Very easy, very easy. O que que é divisor pro, mano? É um... Fizodifusor. Nossa, que bosta. Caramba, hein, galera. Ou, se pai, eu fiquei negativo. Ah, não, Dark. Não, não. Não é possível, velho. Ou, é sério. Se pai, eu fiquei negativo, mano. Eu também. Ah, não fiquei... Nossa, 7.5 de KT. Até o Jorge ficou positivo. É, sai daí, ô Maraixão. Tchau, tchau, tchau.